Bom dia, pessoal. Todo mundo é testemunha do quanto eu defendo o fortalecimento das instituições e respeito às decisões judiciais, por exemplo, por mais que muitas vezes a gente critique, ache que não são as melhores. No entanto, quando diz respeito à administração dessas instituições, eu sou muito crítico. E agora eu fiquei estupefato, demorei a acreditar que o Tribunal de Justiça do Estado e depois o Ministério Público Estadual tomaram a decisão de financiar um incremento aos planos de saúde dos seus servidores, começando com desembargadores, juízes, se estendendo também para os servidores, num percentual de até 10% da remuneração desses servidores. Mesmo que não fosse num período de pandemia, esse benefício, esse penduricalho, seria altamente questionável. Porque, afinal de contas, o orçamento que é usado para pagar qualquer tipo de benefício salarial ou não é orçamento público, a meu ver, ele deveria, a autorização para isso deveria passar pelo parlamento. Mas não. O que o Tribunal de Justiça aqui justifica? Veio do CNJ. O que é o CNJ? É um Conselho Nacional de Justiça composto por magistrados que, ao invés de ficarem focados na melhor organização do sistema de justiça, e muitas coisas eles fazem com presteza, são uma referência nesse aspecto do funcionamento, dos processos, agilidade, eficiência, mas quando trata de orçamento, de salários, de plano de saúde, como é o caso, ou mesmo o famoso auxílio moradia, esse CNJ, então, se acha na autoridade de substituir o parlamento. Isso, para mim, é condenável. Imagina, gente, a tristeza que o nosso povo está vivendo sem ter vaga, nem sequer nas unidades básicas de saúde tem atendimento para todo mundo. Falta profissional, falta equipamento, falta oxigênio. E aí tem dinheiro para pagar, por mais que eu respeite os servidores, enfim, mas tem estabilidade, tem salário em dia, os desembargadores, juízes, promotores, têm altos salários. Se fosse, imagina, para deputado, o que eu acho também uma excrescência, se porventura isso fosse, mas estaria todo mundo demonizando. Então, não vamos demonizar a política. Nesse caso, se viesse um projeto dessa natureza para a Assembleia, cada deputado seria suscetível à pressão. Mas como é o judiciário, você sabe como é que funciona. É muito triste isso. Eu espero que a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas também, pelo princípio da isonomia, daqui a pouco adotem a mesma medida. Tudo é dinheiro público, que falta para o SUS. Ah, eu fico muito abatido com isso. Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos seguir a luta, denunciando esse tipo de absurdo, defendendo o serviço público. Não estou aqui condenando o que é público, porque alguns se aproveitam. Mas, infelizmente, esse tipo de gestor do Poder Judiciário auxilia para enfraquecer as instituições ainda mais aqui no Brasil. Grande abraço. Jefferson Fernandes, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores.